Música Trocar os brinquedos por armas de fogo e as brincadeiras pela tarefa de vender e distribuir drogas. Essa é a triste realidade do menor explorado pelo tráfico nas periferias das grandes cidades. Diante da falta de perspectiva de vida, o crime organizado não tem dificuldade em recrutar quem queira se tornar traficante. É noite no Rio de Janeiro. Estamos em direção a uma das maiores favelas cariocas. Por questão de segurança, não podemos revelar nosso destino exato. Viemos entrevistar crianças e adolescentes que trocaram a juventude pelo risco constante do tráfico de drogas. Por que você decidiu entrar? Por causa que eu não aguento mais ficar na área onde eu moro. Por causa das polícias, meninas, tudo. Eu fiquei revoltado porque mataram meu primo no carro. Aí eu entrei pra boca. Corral. Você não notou nenhuma mudança na sua vida, de como as pessoas te tratavam, como elas passaram a te ver dentro da favela? Me trataram melhor, né? Porque tem medo, né? Quem convive tão de perto com a violência, perde cedo a inocência. Como é que foi a tua infância? Nem lembro da minha infância. Nem lembro. E a escola? Escola. Não. E o futuro dos menores do tráfico é incerto. Você olha pra frente, o que você enxerga? Nada. Apesar da pouca idade, eles sabem que fizeram uma escolha. Agora, você não tem medo? Que aconteça alguma coisa de muito grave com você? Até morrer. É a sina de uma geração que cresce cada vez mais perto do crime organizado. Os traficantes mais velhos sabem o que seduz os adolescentes. Vemos pra lá e pra cá de motão, de fuzil, pra lá e pra cá. Mas não sabem do que nós sofrem, do que nós passamos dia a dia. Operação, polícia, vindo atrás de nós. Nós correndo, nós tomando tiro, vendo um amigo baleado e não podendo ajudar. Mas demonstram certo arrependimento por entrar nessa vida. Primeira ilusão. Se eu tomar um crime, estou iludido. A entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime tem aumentado no Brasil. Para cada adulto preso, outros dois menores são apreendidos. 26% dos jovens que foram encaminhados pela justiça para cumprir medidas socioeducativas praticavam tráfico de drogas. Só no estado do Rio de Janeiro, esse número supera 80%. Mudar essa realidade não é uma tarefa fácil. A gente vive num país onde a gente prega muitas coisas positivas, mas na prática mesmo a gente ignora a vida dessas pessoas, dessas crianças. Então a gente não pode imaginar que vamos ter um futuro bacana num país onde as crianças não têm valor. Combater o assédio do tráfico de drogas às crianças e adolescentes significa mostrar para eles que o poder, o dinheiro e o respeito conquistados pelo tráfico não são assim tão vantajosos. Mas como fazer isso nesse contexto dos bairros de periferia das grandes cidades, onde as oportunidades praticamente não existem? As associações que defendem os direitos das crianças têm proposto caminhos alternativos às carreiras oferecidas pelo tráfico. Mas o Ministério Público do Trabalho alerta. As atividades devem ser condizentes com a faixa etária do menor e cabe ao Estado garantir que os programas socioeducativos não exponham as crianças e adolescentes a riscos ou a esforços excessivos. Se a norma não for cumprida, os procuradores devem agir. O procurador, então, vai responsabilizar o município ou o Estado através de um termo de compromisso de conduta ou de uma ação civil pública a fim de que esse Estado e esse município implementem as ações, os programas, equipe, conselho tutelar, centros de referência, possibilite todas as condições para que haja a prevenção e a eliminação do trabalho infantil. Daqui a pouco, a triste realidade das adolescentes exploradas sexualmente nas ruas de Fortaleza. Voltamos já!